Eu queria passear lá em Marim E passar uns dias em Jerusalém Mas estes pensamentos podem ser em vão Eu quero mesmo é ver Jesus E tocar em suas mãos At the sunrise Mas estes pensamentos podem ser em Deus E Ruth 1.16.17 diz o seguinte Onde quer que fores irei E onde quer que pousares Ali pousarei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus O teu povo é o meu povo é O teu povo é o meu povo é O meu maior presente mesmo sempre foi você Seu amor incondicional por mim Sua lealdade, seu caráter Me conquistam cada dia E me faz sentir tão única, tão especial E a querer evoluir e ser melhor I hold you in my heart just like a treasure Dreaming up our greatest new endeavor Don't look back, we're on our way Today is a good, good day 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 Today is a good, good day